Fred Silveira, o senhor se lembra disso? E quando a gente vê uma máscara totalmente idêntica àquela que a gente viu aquele homem lá no presídio, a gente imagina esse tipo de coisa, hein? Exatamente, no mínimo estranho uma situação como essa, até porque ninguém anda com uma máscara dentro do carro, ainda mais portando duas armas. Mas o que chama atenção em toda essa história é que esse rapaz preso, até então, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Mas acabou sendo abordado pelo pessoal do COD, chegando no local, os policiais começaram a perguntar, ele meio que se atrapalhou, mas quem vai contar o resto dessa história, o Tenente Rodrigo está comigo aqui ao meu lado. Tenente, no mínimo uma situação realmente diferente, inusitada, né? Porque ninguém anda com uma máscara dentro do carro. E quando os senhores se deparam com duas armas também, no mínimo coisa certa não é. Boa noite. Boa noite. Exatamente. O Comando de Operações de Divisas realizava operações na região de Vianópolis, quando abordaram o veículo suspeito. E ao realizar a busca veicular, foi encontrado a máscara e duas armas de fogo. Questionaram o indivíduo a certa da máscara. O mesmo não soube dar uma justificativa plausível. E isso causou muita estranheza nos policiais, que o conduziram para a delegacia, para os meios-crâmites legais. Agora, o Tenente chama muita atenção a esse rapaz. Um rapaz muito novo, né? Mas até então, pelo menos até agora, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia, não é isso? Isso. Foi feito consulta nos sistemas e nada foi encontrado. E agora, o delegado irá dar continuidade no caso, fazendo as investigações necessárias. Agora, ele na hora da abordagem, Tenente, explicou alguma coisa ou tentou explicar para que seriam essas armas? Porque, afinal de contas, são duas armas. Ao ser questionado, o indivíduo ficou muito nervoso e ele refere-se a várias situações, mas que acabam não convencendo os policiais, né? Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção, Silvia, principalmente para quem está nos assistindo nesse momento, é justamente a importância da abordagem policial, né? A abordagem policial para o cidadão de bem é a melhor coisa que há no mundo, porque isso traz segurança. E foi justamente durante essa abordagem que a polícia acabou localizando esse rapaz com essa máscara e essas duas armas que nós estamos vendo aí nesse momento no vídeo. São durante essas abordagens, né, Tenente, que as coisas de fato desenrolam e acontecem. E são nessas abordagens que muita gente acha ruim, que acha que está errado e tudo, que a polícia consegue fazer um trabalho mais eficaz, fazendo ali um pente fino de quem é ou não um cidadão de bem. O Comando de Operações de Visas tem intensificado muitas ações no sentido de realizar bloqueios nas rodovias do nosso estado, visando exatamente isso, deparar com situações que não são esperadas. E tem vindo muito resultado positivo com essas operações, onde estamos conseguindo aí e prender vários foragidos da justiça e, inclusive, armas de fogo e droga, que é o nosso foco principal. Parabéns, Tenente, ao senhor, a toda a equipe. Nós estamos sentindo falta, né, Silvia? Venham mais vezes. O espaço aqui é sempre aberto para os senhores que abrilhantam aqui o Cidade Alerta, trazendo essa resposta para a nossa sociedade. Silvia, uma máscara estranha, duas armas no carro, um menino novo sem passagem até agora, mas que vai ter muita coisa para explicar para a justiça, né, Silvia? Com certeza, inclusive, grandes criminosos utilizam-se de pessoas que não têm passagem, jovens assim, para poder, né, esconder da polícia e da justiça. Obrigada, Fred Silveira.